Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto do que pensamos A folha da juventude É o nome certo desse amor Já abordaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso divino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos derrubou Para que a vida nos derrubou Que a vida nos derrubou Coração de estudante Há que se cuidar do mundo Toma conta da amizade Alegria e muito sonho Espalhados no caminho Verdes, planta e sentimentos Folhas, coração, juventude e fé Que a vida nos derrubou Amigo Amigo é coisa Pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo partiu Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa Pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo ia A distância Diga ou não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar Quando você foi embora Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu E nem é meu este lugar Estou só E não resisto Muito tenho pra falar Solto a voz Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é minha Meu caminho é de ver Como posso sonhar Sonho feito De brisa Se o vento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Meu viver Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de ver Como posso sonhar Sonho feito De brisa A vento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Meu viver Eu não vou sofrero Eu não quero mais a morte Da janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, um pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou, você não quer acreditar Mas isso é tão normal, você não quer acreditar E eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Banhado em ribeirão Você não quer acreditar Banhado em ribeirão Banhado em ribeirão Banhado em ribeirão Barão em ribeirão Manchester 희reão Em ribeirão Abraão em ribeirão Banhado ele Barão em ribeirão Barão em ribeirão 的 Alra-la-la-la-la-eh, alra-la-la-la-eh... Alra-la-la-la-eh... Amém. 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 Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão os amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Desistindo na boca da noite O gosto de sol No domingo qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão os amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está amanhã Depois de amanhã Desistindo na boca da noite Um gosto de sol Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah ah Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você vai ter que encontrar Onde nascer E aí 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 Amém. 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 O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra Que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo aguardado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Pra na chuva dançar E andar e andar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser tudo E ser tudo Todo amor é sagrado Todo amor é sagrado Sim No outono te conhecer No outono te conhecer No outono te conhecer No outono te conhecer Pity a pity Oh God is a pity They didn't know That their love was so pretty Qualquer maneira de amor vale a pena They made the music within me keep going They made the music within me keep going And then And then The music And the music When the music Children, oh children, come on, help me sing it Pois no meu canto estarão sempre juntos Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá A Lá Lá A Lá 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 A Lá 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 Porque vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, eu sou Minas Gerais Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, eu sou Minas Gerais Eu sou o mundo, eu sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou da América do Sul Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, eu sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sou do ouro, eu sou do ouro, eu sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou da América do Sul Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, eu sou Minas Gerais Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, eu sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul 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 Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, eu sou Minas Gerais Tchau, tchau. Tchau, tchau. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau e o sol da manhã E morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do crapo E a menina que temperou, cigana que temperou, a cor de canela A menina que temperou, a cor de canela, a cor de canela A menina que temperou, a cor de canela, a cor de canela E a menina que temperou o colme, a cor de canela & a acrílica Amém. 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 Cantando me disfarço e não me canso de viver nem de cantar. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe tudo tão bom Ter a estrada de terra na boleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me disfarço e não me canso de viver Nem de cantar Amém. 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 Olha, será que ela é moça Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel E se eu pudesse entrar Na sua vida Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário A casa da atriz? Se ela mora no arranha céu E se as paredes são feitas de giz E se ela chora no quarto de hotel E se eu pudesse entrar Na sua vida Sim, me leva para sempre Beatriz Me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre Para sempre É sempre Por um tris Ai Diz quantos desastres Tem na minha mão Diz Diz Se é perigoso A gente Ser feliz Olha Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é comédia? É divina A vida da atriz Se ela um dia Desbencar do céu E se os pagantes Exigirem bis E se um arcanjo Passar o chapéu Comédia E se eu pudesse Entrar Na sua vida A CIDADE NO BRASIL O que será que será que andam suspirando pelas alcovas Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza Estará na pureza, será que será O que não tem certeza, nem nunca terá O que não tem conserto, nem nunca terá O que não tem tamanho O que será que será que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais deirantes Que juram os profetas embriagados Está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será O que não tem decência, nem nunca terá O que não tem censura, nem nunca terá O que não faz sentido O que será que será que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo, nem nunca terá O que não tem vergonha, nem nunca terá O que não tem juízo O que será que será que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo, nem nunca terá O que não tem vergonha, nem nunca terá O que não tem juízo O que não tem juízo Quero a autofia, quero tudo e mais Quero a felicidade dos olhos de um pai Quero a alegria, muita gente feliz Quero que a justiça reine meu país Quero a liberdade, quero o vinho e o pão Quero ser a amizade, quero amor, prazer Quero nossa cidade sempre ensolarada Os meninos e o povo no poder, eu quero ver São José da Costa Rica, coração civil Me inspire no meu sonho de amor, Brasil Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real Vão sonhar coisas boas que o homem faz E esperar pelos frutos no quintal Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia que só a gente aqui sabe ter Assim dizendo a minha autofia, eu vou levando a vida Eu vou viver bem melhor, doido pra ver O meu sonho tem forço um dia se realizar Eu vou viver bem melhor, doido pra ver Eu vou viver bem melhor, doido pra ver Eu vou viver bem melhor, doido pra ver Lá vem a força, lá vem a magia Que me encendeia, que me encendeia o corpo de alegria Lá vem a santa maldita euforia Que me alucina, me joga e me rodobia Lá vem o canto, o berro de fera Lá vem a voz de qualquer primavera Lá vem a unha rasgando a garganta A cor me afura e o sangue que já se levanta De onde vem essa coisa tão minha Que me aquece e me faz carinha De onde vem essa coisa tão crua Que me acorda e me põe no meio da sua É um lamento, um canto mais coro Que me ilumina a casa escura É minha força, é nossa energia Que vem de longe pra nos fazer companhia É um lamento, um canto mais bonito As aventuras do seu povo abrido É seu Francisco Boné e Cachimbo Me ensinando que a luta é mesmo comigo Todas Maria, Maria, Dominga A treca, filma e tia, esse É um sueto e é grande ortezo A treca, a treca, filma e tia, na nave Chegou É, é, é Mande notícias do mundo de lá Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter plano Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar Bom dia, natureza Por mão da terra, mãe Portal da cor futuro Cada nascer do sol Carinho, companheiro É como se a paz Cobrisse o mundo inteiro Terra, água, fogo e ar Quero sabor, o som Quero tocar visão Cheiro de vida em um mar De gerações Procuro a resposta Por que criar a dor Se quando estamos juntos Temos sonho, força e amor Gelada a criação Herdeiro do pintor Tomo do amanhã Do sim, do não Coragem, companheiro Pra que fechar a voz Se a força do desejo Pulsa em cada um de nós É a força do desejo 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 Meu Senhor Eu não sou digna De que visites a minha pobre morada Porém, se tu desejas Queres me visitar Doe-te meu coração Doe-te meu coração Doe-te meu coração Doe-te meu coração Longe, longe Ouço essa voz Que o tempo Não vai levar Morte vela Sentinela 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 Do corpo desse meu irmão Que já se vai Revejo nessa hora Tudo que ocorreu Memória não morrerá Fruto negro em meu rumo vem Mostrar a sua dor plantada nesse chão Seu rosto brilha em reza, brilha em faca e flor Histórias vem me contar Longe, longe, ouço essa voz Que o tempo não vai levar Precisa gritar sua força Ei, irmão, sobreviver A morte ainda não vai chegar Se a gente na hora de unir Os caminhos num só Não fugir nem se desviar Precisa amar sua amiga, meu irmão E lembra que o mundo só vai se formar Quando o amor que em seu corpo já nasceu Liberdade buscar Na mulher que você encontrou Eia, 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 eia Morte vela Sentinela sou Do corpo desse meu irmão Que já se foi Revejo nessa hora Tudo que aprendi Memória Não morrerá Longe, longe Ouço essa voz Que o tempo não levará Longe, longe Ouço essa voz Que o tempo não levará Eia, 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 eia Eia, 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 eia Amém. Amém. Calma, recria cada momento belo Já vivido e irmãs, atravessar fronteiras do amanhecer E ao entardecer, olhar com calma, então Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber Casa cheia de coragem e vida Tira mancha que há no meu ser Te quero ver, te quero ser Viaja nessa procura toda de me lapidar Neste momento agora de me recriar E me gratificar contigo sua alma, eu sei Casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz Onde se encontra o tempo que inventa amor Anima ao amor, onde se esquece a paz Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber Casa cheia de coragem e vida Todo afeto que há no meu ser Te quero ver, te quero ser Alma Casa aberta onde mora o mestre, a A alma vai além de tudo Que o nosso mundo ousa perceber Casa cheia de coragem e vida O afeto que há no meu ser Te quero ver, te quero ser Te quero ver Te quero ser Te quero ser Alguém que vive de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou os sonhos que eu tinha Esqueci sobre a mesa Como uma pera se esquece Dormindo numa frudeira Como adormece Numa cadeira Alguém sorriu de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou o riso que eu tinha E esqueci entre os dentes Como uma pera se esquece Sonhando numa frudeira E aí 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 Para quem quer se soltar Invento 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 o cais Invento mais Que a solidão me dá Invento lua nova clarear Invento amor Invento em mim E sei a dor E sei a dor De me lançar Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador O sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais Tenho o caminho Do que sempre quis Invento em mim E um sabero Pronto pra partir Invento o cais E sei a vez De me lançar 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 E sei a vez Que se soltar E sei a vez Unter aihin Com sol e chuva Você sonhava Que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas Tudo que você queria ser Sem um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Não fala mais na porta e no anel de zapata Tudo que você devia ser Sem medo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Mas foi Ah, sol e chuva Na sua estrada Mas não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você consegue ser Ou nada Não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você consegue ser Ou nada Não importa, não faz mal Certas canções que ouço Cabe então dentro de mim Que perguntar carece Como não fui eu Carcos de vida no chão O cartaz do sonho do povo E o coração pro cantor Vida e mais vida ou ferida Chuva ou tono ou mar Carvão e giz, abrigo Gesto molhado em rodar Calor que invade, arde, queima, encoraja Amor que invade, arde, carece de cantar Calor que invade, arde, queima, encoraja Amor que invade, arde, carece de cantar Contos d'água e do fogo Cacos de vida no chão Cartaz do sonho do povo E o coração pro cantor Vida e mais vida ou ferida Chuva ou tono ou mar Carvão e giz, abrigo Gesto molhado em rodar Calor que invade, arde, queima, encoraja Amor que invade, arde, queima, encoraja Amor que invade, arde, queima, encoraja Amor que invade, arde, carece de cantar Da janela ao mundo até parece o meu quintal Viajar no fundo é ver que é igual O drama que mora em cada um de nós Descobrindo longe o que já estava em nossas mãos Minha vida brasileira é vida universal É o mesmo sonho, é o mesmo amor Traduzido para tudo que humano for Olhar no mundo é conhecer Tudo que eu já teria de saber E o mesmo sonho, é o mesmo sonho Estrangeiro eu não vou ser Estrangeiro eu não vou ser Estrangeiro eu não vou ser Da janela ao mundo até parece o meu quintal Viajar no fundo é ver que é igual O drama que mora em cada um de nós Descobrindo longe o que já estava em nossas mãos Minha vida brasileira é vida universal É o mesmo sonho, é o mesmo amor Traduzido para tudo que humano for Olhar no mundo é conhecer Tudo que eu já queria de saber Estrangeiro eu não vou ser Estrangeiro eu não vou ser Cidadão do mundo eu sou Estrangeiro eu não vou ser Estrangeiro ou não você Cidadão do mundo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Agora eu vou cantar uma música que eu fiz com um parceiro lá de Alemar, de Alentejo, lá de Portugal, meu amigo Sérgio Godinho. Fizemos uma música chamada A Barca dos Amantes. Ah, quanto eu queria navegar Pra sempre a barca dos amantes Onde o que eu sei deixei de ser Onde o que eu vou Não ia dar antes Ah, quanto eu queria conseguir Trazer a barca A madrugada E desfragar E desfragar O pano branco Na que por terra A mais amada E que em toda parte E que em toda parte O seu corpo Seja o meu porta-estandarte Plantar Plantado Plantado no céu Mais fundo Posso agitar-me No vento E mostrar E mostrar A cor A um mundo A um mundo A um mundo A um mundo chroma A um mundo Ah, quanto eu queria navegar Pra sempre a barca dos amantes Onde o que eu vi me fez amar De rumos meus, de rumos meus acais serrantes Ah, quanto eu queria me espraiar Fazer a trança acalmaria A vista, a terra e não saber Se ainda o é, se ainda o é quando for dia E desfraudar o pano branco Na que for terra, a que for terra A mais amada De mil canteiros de ilusões Brotam desejos que já vivi Já conversados, já tão sentidos Campos de força, tempos atrás De meu destino que restou Marca profunda de muito amor Tão procurada, iluminada Essa loucura que me abraçou O que se deu, o que se trocou Quanta verdade a se entrelaçar O que se sofreu, o que se andou Quase ninguém nos acompanhou O que me cerca, onde hoje estou Numa saudade sem tempo e fim Acomodada, gente parada Teia de renda, teia de renda Que me cercou Eu não aceito o que se faz Negar a luz fingindo que é paz A vida é hoje, o sol é sempre Se já conheço, eu quero é mais Por que se andar, por que crescer Se já conheço, eu quero é mais Eu não aceito o que se faz Negar a luz fingindo que é paz A vida é hoje, o sol é sempre Se já conheço, eu quero é mais Por que se andar, por que crescer Se já conheço, eu quero é mais Se já conheço, eu quero é mais Se já conheço, eu quero é mais Hoje, eu quero a rosa mais linda que houver Quero a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje, eu quero o paz de criança dormindo Quero o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um mal Quero a alegria de um barco voltando Hoje eu quero o amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Ah, para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Mas com esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero Vida e máis Há homens que luchan um dia e são bons Há outros que luchan um ano e são melhores Há quem luchan muitos anos e são muito bons Mas há os que luchan toda a vida Esos são os imprescindíveis Bertolt Brecht Há quem luchan um dia e são bons Com serpientes Com serpientes de mar Con cierto mar E de serpientes Sueño eu Largas transparentes E em suas barrigas leva O que podem arrebatar ao amor 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 Amém. Amém. Esta al fin me engulle, y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye, cuando llego a su estómago y planteo, con un verso, una verdad. La maduría parece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. La maduría parece una mayor. 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 Cinco estrellas no cruzeiro, trilhões de estrellas no céu, tres pontas, mil coraños. Y un menino brasileño, con sus ojos, Una maduría de brillos y escuridones. Que Deus segue esse menino Que deuses o seguirão Meu verso de sete patas Notas desta melodia Quem me ensina essa lição Quem me explica esse destino Que grito dentro das matas Agora responderia Não sei mais ando com ele Às vezes voamos juntos Pedras super preciosas Aves nas alturas pontas Tocamos vários assuntos Às vezes roço-lhe a pele E somos estrelas rosas Três, quatro, cinco mil Pontas 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 E o dom da vida, o sol da vida, eu quero acreditar O pão me mereça essa manhã Que importa se estou a repetir 68, qualquer dano, dano todo Quero acreditar Mas de quem tá atrás de mim quero ver Um amanhã em tudo meu Dar liberdade quem está atrás de mim Menino, quero acreditar A isso eu quero acreditar Façam por onde acreditam Sabe, eu não faço fé Nessa minha loucura E digo Eu não gosto de quem me arruina em pedaços E Deus é quem sabe de ti E eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido Eu não gosto no tempo E fico longe de tudo que sei Não se fala mais nisso Eu sei Eu serei pra você O que não me importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado no peito E grito E grito Grito Oh E grito E grito E grito E grito E grito Hoje não Onde estará a rainha Que a lucidez escondei E escondei E escondei Coração americano Acordei de um sonho estranho Um gosto vidro e corte, um sabor de chocolate No corpo e na cidade, um sabor de vida e morte Coração americano, um sabor de vidro e corte A espera na fila imensa e o corpo negro se esqueceu Estava em São Vicente a cidade e suas luzes Estava em São Vicente as mulheres e os homens Coração americano, um sabor de vidro e corte As horas não se contavam e o que era negro anoiteceu Enquanto se esperava, eu estava em São Vicente Enquanto acontecia, eu estava em São Vicente Coração americano, um sabor de vidro e corte Coração americana, um sabor de vidro e corte Oh, Deus salve o oratório Oh, Deus salve o oratório Onde Deus fez a morado Meu Deus, onde Deus fez a morada Onde mora o calisbento Onde mora o calisbento E a hóstia consagrada Meu Deus, e a hóstia consagrada De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara E da vara nasceu a flor Meu Deus, da vara nasceu a flor E da flor nasceu a Maria E da flor nasceu a Maria De Maria ao Salvador Meu Deus, de Maria ao Salvador Ó Deus, salve o oratório Ó Deus, salve o oratório Onde Deus fez a morada Onde mora o calisbento E a hóstia consagrada Ó Deus, meu Deus, e a hóstia consagrada Ó Deus, salve o oratório De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara E da vara nasceu a flor Ó Deus, meu Deus Ó Deus, e a hóstia consagrada De Gessé nasceu a flor Ó Deus, salve o oratório E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador Meu Deus, de Maria ao Salvador Ó Deus, salve o oratório Ó Deus, salve o oratório Todos os dias, toda manhã Sorriso aberto e uva nova Passar em preto de terno branco E nunca vai esperar o trem Todos os dias, toda manhã Ele sozinho na plataforma Ouve o apito, sente a fumaça E vê chegar o amigo trem Que acontece que nunca parou Nessa cidade de fim de mundo E quem viaja pra capital Não tem olhar para o braço que acima O gesso humano fica no ar O abandono fica maior E lá na curva desaparece A sua fé Como é que é o homem? Não tem esperança, não Ele vai parar Quem é teimoso não Só é outro sonho, não Qualquer dia ele para Saia sentindo o cabelo da manhã Sorriso aberto e uva nova Passar em preto de terno branco Vem renovar Vem renovar A sua fé Homem que é o homem Não perde esperança, não O trem vai parar Quem é teimoso não Quem é teimoso não Só é outro sonho, não Qualquer dia ele para E esse fim do cabelo da manhã Sorriso aberto e uva nova Passar em preto de terno branco Vem renovar Passar em preto de terno branco Quem sonhou só vale se já sonhou demais Pertente de muitas gerações Gravado em nossos corações O nome se escreve fundo As canções em nossa memória vão ficar Profundas raízes vão crescer A luz das pessoas me faz crer Eu sinto que vamos juntos Oh, nem o tempo, amigo Nem a força bruta Pode um sonho apagar Quem perdeu o trem da história Por querer saiu do juízo sem saber Foi mais um covarde a se esconder Diante de um novo mundo Quem souber dizer a exata explicação Me diz como pode acontecer Um simples canalha Matar um rei em menos de um segundo Oh, minha estrela amiga Por que você não fez a bala parar Ai, 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 ai Nem o tempo, amigo Nem a força bruta Pode um sonho apagar Quem perdeu o trem da história Quem perdeu o trem da história Por querer saiu do juízo sem saber Foi mais um covarde a se esconder Diante de um novo mundo Oh, minha estrela amiga Quem perdeu o trem da história Ai, 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 ai Porta de areia Porto final Da Bahia Minas Estrada natural Que ligava Minas Ao Porto, ao Mar Caminho de ferro Mandaram arrancar Velho maquinista Com seu boné Lembra o povo alegre Que vinha cortejar A-la-la-la-la-la-la Maria Fumaça Não canta mais Para moças flores Janelas e quintais Na praça vazia Um grito, um ar Casas esquecidas E uvas nos portais Música Maria, famaça Não canta mais Para moças flores Janelas e quintais Na praça vazia Um grito, um ar Casas esquecidas E uvas nos portais Lá, 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 Circo marimbondo, circo marapaia Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não me amola, larga minha saia Circo marimbondo, circo marapaia Se eu te der um tombo, tomara que caia Circo marimbondo, circo marapaia Circo marimbondo, circo marapaia Eu cheguei de longe, não me atrapalha Se atrapalha, vê se não me amola, larga minha saia Circo marimbondo, circo marapaia Se eu te der um tombo, tomara que caia Circo marimbondo, circo marapaia Circo marimbondo, circo marapaia Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não me amola, larga minha saia Circo marimbondo, circo marapaia Se eu te der um tombo, tomara que caia Circo marimbondo, circo marapaia Dê, 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 dê Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar É nós que viemos De outras terras De outro mar Temos pólvora, chumbo e bala Nós queremos a guerrear Temos pólvora, chumbo e bala Nós queremos a guerrear Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar É nós que viemos É nós que viemos De outras terras De outro mar É nós que viemos De outras terras De outro mar Temos pólvora, chumbo e bala Nós queremos a guerrear Temos pólvora, chumbo e bala Nós queremos a guerrear É nós que viemos De outras terras De outro mar É nós que viemos De outras terras De outro mar Temos pólvora, chumbo e bala Nós queremos a guerrear Temos pólvora, chumbo e bala Nós queremos a guerrear Quem me ensinou a nadar quem me ensinou a nadar Foi o marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi o marinheiro, foi os peixinhos do mar No meu coração brasileiro, plantei um terreiro Colhi um caminho, armei a napuca Fui pra tocaia, fui guerrear Meu coração brasileiro anda de lado Manca inclinado, de norte a sul A vida é o rumo que é mais procurado Quando é de noite a vida silencia Abro no peito, três olhos pro céu Nasço da luz de que nasce o dia Eu sigo o manto, meu pé tem gabarro Minha crista tem gobo Espinha fé com tijolo de barro Mas não reculo minha veia com isso Quando é de noite na vida eu me esguicho No vão do espaço de procurar O coração que for brasileiro Faço capina, chumbo, a cravina Quero alegria, quero alegrar Ei, 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 ei A cuia do tempo Quem espera a dor Não viaja no vento Ranquei a hora Do chão do momento Nasci de manhã O sol veio olhar Brilhou meu setembro Fiquei no lugar Mais cedo que a vida Fui trabalhar Fiquei no lugar 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 Arbado do trigo Forja no trigo Milagre do pão E se farda de pão Descer para a cana Recolher a cara Arbado a cana Rouba da cana Doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra Propícia estação E fecundar o chão Revolhar o trigo Recolher a cara Arbado do trigo Forja no trigo Milagre do pão E se farda de pão Descer para a cana Recolher a cara Arbado a cana Rouba da cana Doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra Propícia estação E fecundar o chão Agora não pergunto mais Aonde vai a estrada Agora não pergunto mais Aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser Vai ser faca molada O brilho cego de paixão E fé faca molada Deixar a sua luz Brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer E ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer Brilhar, faca molada Irmão, irmã, 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 irmã de fé Faca molada Mmã, irmã, 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 irmã Oh, 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 oh Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia Beber o vinho e renascer na luz de todo dia A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada O chão, o chão, o sal da terra, o chão, faca molada Deixar a sua luz brilhar o pão de todo dia Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser Muito tranquilo O brilho sério de paixão e fé, a faca molada A faca molada O brilho sério de paixão e fé, a faca molada A faca molada Uma notícia está chegando a mim, que é o 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 que Cê tá chegando lá do Maranhão Andeu no rádio, no jornal ou na televisão Veio no vento que soprava lá no litoral De Fortaleza, de Recife e de Natal A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus João pensou a Teresina e Aracaju E lá do norte foi descendo pro Brasil central Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul Aqui vive um povo que merece mais respeito Sabe belo é o povo como é belo tudo amor Aqui vive um povo que é mar e que é rio E seu destino é um dia se juntar O canto mais belo será sempre mais sincero Sabe tudo quanto é belo será sempre de espantar Aqui vive um povo que cultiva a qualidade E seu mais sábio que quem o quer governar A novidade é que o Brasil não é só litoral É muito mais, é muito mais em qualquer zona sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil Que vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia tá chegando lá do interior Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Ficar de frente para o mar de costas pro Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país A novidade é que o Brasil não é só litoral É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil Que vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia tá chegando lá do interior Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Ficar de frente para o mar de costas pro Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país Ficar de frente para o mar de costas pro Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país Ficar de frente para o mar de costas pro Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país Administração do Brasil Viajar no seu navio Pelos mares, pelos rios Anda Será esse o caminho Na verdade assim sozinho Sem alguém que nos espere No cais Toda vida existe pra iluminar O caminho de outras vidas Que a gente encontrar Homem algum será deserto aqui Como não pode o rio negar o ar Seja lá em qualquer norte Ou no sul Seja lá na Dinamarca Ou aqui Sonho, sonho, solitário Faz crescer o amor diário Faz amigo em cada rua Oh, vai 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 Abra as portas do navio Pega o mar e pega o rio Viva a vida Viva o tempo De amar Viva a vida 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 Amém. Ah, clarei amanhã O sol vai esconder a clara estrela Ardente pelo lado do céu Refletindo teus olhos A luz do dia a contemplar teu corpo Sedento, louco de prazer E desejos ardentes O sol vai esconder a clara estrela Clareia amanhã O sol vai esconder a clara estrela Ardente pelo lado do céu Refletindo teus olhos A luz do dia a contemplar teu corpo Sedento, sedento, fogo de prazer E desejos ardentes Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ai, si, 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 si Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos alta el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ai, si, si, si Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento O al mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como en el muro lafähano Y va, muro loinflammado Como en el muro la piedra Como en el muro el mosquito En el muro la piedra Música Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Ay, sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete Los convirtió en el querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Hoy si, sí, sí, sí No medio do meu camino Sempre haverá uma pedra Plantarei a minha casa Numa cidade de pedra Itamar, Andiba, pedra corrida Pedra miúda rolando sem vida Como é miúda e quase sem brilho a vida O povo que mora no vale No caminho dessa cidade Passarás por turma nina Sonharás com pedra azul Viverás em diamantina Itamar, Andiba, pedra corrida Pedra miúda rolando sem vida Como é miúda e quase sem brilho a vida O povo que mora no vale No caminho dessa cidade As mulheres são morenas Os homens serão felizes Como se fossem meninos O povo que mora no vale O povo que mora no vale Da minha terra Fazenda é o camarada Que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro E ver tudo verdinho lindo a crescer Orgulhoso camarada De viola em vez de inchada Filho de branco e do preto Correndo pela estrada Correndo pela estrada atrás de passarinho Pela plantação adentro Crescendo os dois meninos Pequenos sempre pequenos Peixe bonda no riacho De água tão limpinha Dá pro fundo e do preto Dá pro fundo ver Tem os olhos tristes Deixando o companheiro na estação distante Não esqueça Não esqueça Amigo eu vou voltar Só milagre o tremzinho Ao Deus dará Quando volta Já é outro Trouxe até sim a mocinha Para apresentar Linda como a luz da lua Que em lugar nenhum Rebrilha como o lar Já tem nome de doutor E agora na fazenda É quem vai mandar E seu velho camarada Já não brinca mais Trabalha E agora na fazenda Um fogo queimou Dentro de mim Que não tem mais jeito De se apagar Nem mesmo com toda a água do mar Preciso aprender os mistérios do fogo Pra te incendiar Pra te incendiar Um rio passou dentro de mim Que eu não tive jeito De atravessar Preciso um navio pra me levar Preciso aprender os mistérios do rio Pra te navegar Vida breve A leve natureza Queimando o coração Um vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito Que eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Que eu não tive jeito De mim De mim Eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Co-ch Francis Boa 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 Oh, 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 oh Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui Ser amor pra quem anseia Solidão de casa cheia Dar a flor que incendeia Ter um bom motivo para acreditar Mais bonito não há Pode acreditar Mais bonito não há Nada mais belo que abraço sereno e sabor de perdão Ver a beleza e em gesto pequeno ter a imensidão Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir Aqui é dar o silêncio Aqui é dar o silêncio As flores daqui Ser amor pra quem anseia Ser amor pra quem anseia Solidão de casa cheia Dar a voz que abraço iria Ter um bom motiv Então é assim Dar um motivo pra consentir Mas num lindo não há Pode acreditar Mas bonito não há Pode acreditar Ser amor pra quem anseia Somidão de casa cheia Dar a voz que incendeia Ter um bom motivo para acreditar Mas bonito não há Pode acreditar Mas bonito não há Pode acreditar Mas bonito não há Pode acreditar Mas bonito não há Amém. Amém. Amém.